Música Recorrer às plantas curativas para evitar efeitos colaterais e os remédios, essa é a opção de algumas pessoas quando estão doentes. Mas será que fazer o uso dessas plantas não oferece nenhum risco à saúde? Acompanhe na reportagem. Todo mundo sabe que antes de tomar qualquer medicamento, o correto é procurar um médico, mas muita gente ignora essa recomendação. Porém, a automedicação pode causar três tipos de reações diferentes no organismo. O efeito colateral, que é em doses terapêuticas, a pessoa vai ter um efeito farmacológico secundário, como sentir sono. Uma reação adversa, que é um efeito não desejável, danoso, mas em doses terapêuticas, preconizadas, do jeito que o médico prescreveu que a bula, que consta na bula, por exemplo. E já a reação tóxica é quando o paciente usa de forma inadequada, do jeito que ele acha que deve usar, e aí ele tem um acúmulo desse medicamento no organismo, mais do que o que o organismo consegue eliminar através da urina, por exemplo. E aí você vai ter uma reação mais grave, que é a reação tóxica. O problema da automedicação é uma realidade no país. Porém, algumas pessoas buscam as plantas medicinais para fugir dos remédios. E elas se enganam, achando que essas plantas não trazem efeitos colaterais. Nenhum tipo de tratamento deve ser feito sem orientação de profissionais. Atualmente, é farmacêutica pode dar receita. Então, eu, por exemplo, posso receitar. Não é só o médico que pode receitar. Plantas medicinais, qualquer farmacêutica pode receitar. As plantas medicinais são usadas em várias receitas caseiras, para aliviar uma dor, um mal-estar. E na maioria das vezes, elas são preparadas como chá, que é a segunda bebida mais consumida no mundo. Mas é preciso conhecer as propriedades dessas plantas. Um dos maiores problemas nesse tipo de automedicação é confundir o nome das plantas, os benefícios e prejuízos que elas podem causar. Tem muitas plantas falsas. E tem que usar aquela planta verdadeira. Essa planta verdadeira somente é farmacêutico que sabe. Porque tem plantas chamadas já clinicamente conhecidas, atividade farmacológica, efeito terapêutico, clinicamente conhecidas. E tem plantas que o povo usa. Então, tem muitas plantas. Vamos dizer assim, 80% da planta o povo conhece, porém não tem estudo clínico. 20% tem estudo clínico. São plantas que realmente vão funcionar. A Ana Paula tem uma pequena horta medicinal em sua casa. Mas tudo que é cultivado aqui, ela sabe para o que serve e quais os cuidados deve ter. E quando necessitam, toda a família recorre a essas plantas. Eu acredito que os remédios, eles vão atuar sim, naquela patologia, mas ele vai trazer um efeito colateral. Graças a Deus, a minha saúde, eu não preciso recorrer aos medicamentos. Mas, se no futuro eu precisar, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Mas, hoje, graças a Deus, na minha casa, que eu, meu marido, a minha filha, a gente não utiliza de nenhuma medicação. Sempre quando precisa de alguma coisa, a gente procura ir por essa linha natural. A solução de muitas doenças pode não estar nos remédios vendidos nas farmácias e nem nas plantas medicinais, mas sim em uma alimentação saudável. O assunto agora é segurança. Um homem de 29 anos foi preso essa semana depois de ser flagrado com 100 quilos de maconha na rodovia Dutra, em Pindamonhangaba. Ao todo, foram apreendidos 132 tabletes da droga no porta-malas do veículo do motorista suspeito. Segundo o estimativo da Polícia Militar, cerca de 2 mil pessoas participaram ontem à noite de um ato pela prisão do ex-presidente Lula na área central de São José dos Campos. O grupo se concentrou em frente ao Parque Vicentina Aranha e depois saiu em passeata, passando pelas avenidas São João e 9 de julho. Uma alçada foi encontrada dentro de um carro que caiu em uma ribanceira na rodovia SP50 ontem à tarde. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, a suspeita é de que essa alçada seja do filho da dona do veículo que está desaparecido desde 2017. Acompanhe agora a primeira parte da entrevista especial desta edição. O mundo anda muito estranho, não é? Você vai observando que não se respeita mais o hospital, não se respeita mais a escola e muitas vezes o professor é obrigado a se desdobrar vendo situações de emergência, não é? Nós tivemos episódios pelo Brasil de pessoas que invadiram escolas e o professor que estava lá, que negociou, que socorreu, prestou os primeiros socorros. A deputada Poliana Gão entrou com um projeto junto com o deputado Ricardo Izar que visa fazer com que o professor também tenha noções de saúde. Não sei se a intenção foi cobrir esse setor, mas que indiretamente ou diretamente vai atingir, eu acho que vai. Tudo bem, deputada? Tudo bem. Satisfação pela Conosco, a Federal do Vale está aqui com a gente outra vez. É uma satisfação poder estar aqui com vocês de novo. O importante desse projeto, que nós conseguimos aprovar por unanimidade na Câmara Federal e que agora conta até com uma petição pública para que ele tenha a agilidade também no Senado, é porque nós tivemos assim, as pesquisas mostram, principalmente aí, eu vou me apoiar na ONG Criança Segura, nós temos 4 mil crianças que vêm a óbito no país por motivos de vários acidentes, dentre eles o engasgo. E foi o que aconteceu com o menino Lucas na região de Campinas, onde ele, no passeio escolar, se engasgou com um sanduíche e, infelizmente, nenhum profissional que o acompanhava se sentiu seguro para prestar os primeiros socorros. Eles aguardaram, então, o socorro, que chegou até rápido, como a própria mãe informa, mas, infelizmente, não no tempo suficiente para salvar o Lucas. Então, a gente olha para uma situação dessa, além de toda a dor da família, a gente pensa também nesse profissional, que, de uma certa forma, se ele tivesse uma formação básica em primeiros socorros, ao menos ele teria ali, se sentiria seguro de prestar esse primeiro socorro a criança, ao aluno dele. Agora, no caso, isso aí teria uma vigência imediata, deputada? Demora muito, tem um lastro? Não, levam um certo tempo, até porque foi aprovado na Câmara, agora precisa ser aprovado no Senado. Se não tiver nenhuma modificação, aí ele segue para a sanção. Se o Senado modificar alguma coisa, ele volta para a Câmara para ter, então, uma nova votação. Assim que é aprovado, a gente tem um prazo para que haja essa adaptação de todos os setores, porque o projeto, ele visa, né, oferecer a formação básica em primeiros socorros para instituições de ensino público e privado, principalmente da educação básica, mas também estabelecimentos de recriação infantil. Deputada Poliana Gama, é professora, logo, ela tem também um respaldo maior para falar com tranquilidade sobre esse assunto, mas eu tenho a impressão que ela também vai concordar comigo. Existe no Brasil a turma do Deixar Disso, deputada. Aquele pessoal que sempre fica na retranca, vem uma coisa, ah, isso aí vai dar problema, ah, como é que vai ser o enfrentamento da turma do Deixar Disso com relação a essa matéria? Olha, até o momento a gente tem tido um respaldo muito positivo por parte da sociedade, a gente avalia isso por meio das manifestações nas redes sociais, também dos e-mails que nos chegam, das mensagens, e quando há alguma dúvida, principalmente por parte dos profissionais da educação, é uma dúvida também que nós compreendemos. A preocupação é, nós vamos ter mais essa atribuição, podemos ser penalizados, o objetivo não é esse, o objetivo é o seguinte, é oferecer a formação em primeiros socorros à parte da equipe de uma unidade escolar, seja pública ou privada, para que o profissional, numa situação como essa que aconteceu com o Lucas, ele tenha meios de oferecer um socorro, porque calcule a pessoa, os profissionais que não conseguiram prestar os primeiros socorros, no caso, para o Lucas. Como que ficam essas pessoas depois? Deve ter sido, assim, uma coisa frustrante. É desesperador. Não, é desesperador. É um sentimento de impotência, por que eu não tentei algo, e aí a gente vive também num mundo que, se você tenta algo e se acontece alguma coisa e eu não tenho a formação, daí eu posso ser penalizado. Então, é tanta dificuldade que, para mim, assim, o caminho é compartilhar conhecimento, no caso, por meio dessa formação básica, para que essas pessoas também se sintam mais seguras numa situação como essa. Verdade. A deputada está falando uma coisa muito sensível, né? Você não ter a qualificação para fazer a coisa e tomar uma atitude. Eu vou falar sobre um caso rapidinho, só para ilustrar, do profissional de medicina lá do Paraná, que, diante da falta de coagulação numa cirurgia cardíaca, mandou buscar uma superbonda no posto de gasolina e colou o cara. Daí surgiu a cola cirúrgica, né? Mas se ele não tivesse dado certo, esse cara ia ser crucificado. Pois bem. Como é que pega superbonda para colar o coração do sujeito, né? É, essa é uma das razões, né, para que a gente possa compartilhar de conhecimentos. E a gente vê, assim, a formação básica em primeiros socorros ser ministrada para grupos de escoteiros, bombeiros, mirins. Então, acredito que é algo que é bom e é um alerta a todos nós. Sempre bom a gente, de repente, ter em casa alguém que possa ser formado. O objetivo agora é ter essas pessoas nas escolas e nos centros de recreação. Agora, posteriormente, de repente, a gente consiga ampliar isso. Bom, a deputada Poliana Gama, nossa federal do Vale, está aqui hoje falando sobre essa matéria de suma importância, né? Dar qualificação ao professor para que preste primeiro socorro, né? Situações de emergência são muitas. Agora, e como vai ser essa qualificação? Será que o projeto já bolou aí o roteiro para fazer essa qualificação? Eu vou pedir à deputada para a gente avançar no tema na volta da entrevista. Já, já, aqui. No próximo bloco, com o apoio da Lei Rouanet, artistas e artesãos utilizam o site para comercializar trabalhos pela internet. Nós voltamos com mais detalhes, já, já. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.